O CEMITÉRE DOS PRAZERES Mais de uma centena de pessoas participou numa visita noturna ao Cemitério dos Prazeres, numa iniciativa integrada na Noite Longa dos Museus. A visita, que contou com a presença do vereador Eduardo Cordeiro, pretendeu dar a conhecer o imenso espólio patrimonial, simbólico e arquitetónico existente nos prazeres de que é exemplo o jazigo dos duques de Palmela, considerado o maior mausoléu da Europa. Desde há um ano que a Câmara Municipal de Lisboa organiza gratuitamente visitas temáticas aos prazeres na freguesia da Estrela. Durante este ano foram criados 12 novos percursos que permitem conhecer um pouco mais a beleza estatuária, a arquitetura funerária, a simbologia gravada ou as diversas figuras ilustres que repousam neste espaço. No final da visita noturna houve ainda lugar para um concerto promovido pelo projeto musical La chanson noire.